E a Câmara de Barão de Melgaço aprovou o relatório da CPI que investigou irregularidades na aquisição de ambulância, medicamentos e combustíveis e afastou o prefeito Antônio Ribeiro Torres do PMDB. A decisão tomada em sessão realizada na última terça-feira, dia 19 de agosto, será publicada no Diário dos Municípios da AMM desta quinta-feira, dia 21. Após a notificação, a vice-prefeita Margarete Gonçalves da Silva do PSDB deve assumir a chefia do Executivo Municipal. Dos nove vereadores, cinco foram favoráveis ao afastamento do gestor e três votaram contra, além de uma ausência. Segundo o presidente da Câmara, Francisco Odenilson da Silva do PROS, a decisão do Legislativo determina afastamento de 180 dias. Além disso, informa que o relatório será encaminhado ao Ministério Público para investigação. Por outro lado, o prefeito Antônio Ribeiro Torres alega que não foi notificado e continua despachando na Prefeitura. Além disso, disse que a decisão da Câmara é motivada por perseguição política. Mais informações na reportagem de Jacques Goss, no portal do Grupo RD News.